Fala galera, vocês estão no Segurança do Combate e hoje é mais um vídeo de Last of Us Pra quem não viu, vai lá ver o canal, eu personalizei ele todo com a temática de Last of Us E eu tô com um monte de projetos pra jogos novos aqui nesse canal depois de Last of Us, então vamos lá Quem sabe eu não consigo fazer dois vídeos de Last of Us por dia, calma, não sei se vai dar, mas eu vou tentar Bom, vamos avançar mais aqui, não sei se vocês lembram, mas é aquela casa que a gente conseguiu passar do cemitério Aí pegamos aquele jardim que tava cheio de monstros, mas matamos tudo e viemos pra cá Só um esclarecimento, a galera que comentou pra eu, a galera não, o outro que comentou que é pra eu ser mais É... pra eu entrar mais em combate e não ser tão stealth, cara, o jogo é pra ser stealth Entrar em combate é a parte errada de você fazer, porque você tem que gerenciar os seus recursos da melhor maneira que você pode Então, quanto menos recursos você gastar pra matar mais inimigos, melhor E toda vez que você entra em combate, onde tem vários inimigos ao mesmo tempo lutando, você gasta mais recursos Então, o ideal sempre é stealth Eu gosto da porradaria, eu prefiro até O meu estilo é mais esse Mas eu sempre vou tentar gastar o menos A menor quantidade de recursos possível E outra Os recursos desse jogo são escassos E aí vocês falam pra mim o seguinte Ah, faz coquetel molotov Cara, eu sei que dá pra fazer molotov Mas a mesma coisa que eu uso pra fazer molotov Eu uso pra fazer o kit médico Que é muito mais importante fazer o kit médico O molotov, ele é um item que dá muito dano e mata muito bicho Só que ele é muito escandaloso Então, você abre demais a sua guarda pra fazer isso Todo mundo vai saber onde você tá, você tacando o molotov Certo? Então, eu tenho dois aqui Quando for propício, eu vou utilizar Tá bom? Lembre-se que esse jogo é gerenciamento de recurso Você vai ter, eu acho que você vai ter que escolher que munição você vai usar Que arma você vai usar pra aquele momento específico e tal A gente vai ver mais isso daqui pra frente Mas vambora, o Bill tá chamando A gente tem que achar um carro Tem essa entrada aqui Opa, flechas Ah, essa eu gosto A arma que eu mais gosto é o arco e flecha, tá? Já vou adiantando pra vocês Me sinto o Daryl Me sinto o Nolking Dead Ó, tamo chegando na escola Ih, olha os runners Ó, aquele caminhão que a gente tem aqui pra pegar o... A bateria, né? De acordo com o nosso mestre Bill O herói Bill Ó, tem os runners ali Eu vou ficar na disciplina aqui Deixa eu ver se dá pra abrir essa porta Não Apesar dos detalhes na porta não dá pra abrir ela Ó, tem um pra lá Deixa eu ver aqui Tô usando minha super audição Quer dizer, não é tão super assim não, mas Bom, eu vi que tem um malandro pra lá Eu vou pegar ele Vamos bem devagar Porque Ai meu Deus Coébio Tá maluco? Tem que tomar muito cuidado com esses bichos Porque Ó Ai, errei Merda Cala a boca, Bill O arco e flecha é bom porque ele é stealth Tu mata os caras com o projétil E não O cara É Ó o bicho ali Bom, eu tentei, né Ai, aí vem o Bill E acaba com a graça Abaixa Bora Enquanto tem só runner é mole O problema é quando vem click Calma Calma Vai Caramba O tiro que o Bill deu Me dá isso aqui Deixa eu ir lá olhar no defunto Opa, minha flecha é de volta aqui E é bom porque você consegue recuperar algumas flechas, entendeu? Então, na verdade Então, na verdade É muito bom o arco e flecha Porque Às vezes você mata o inimigo O runner Ele morre com um tiro de flecha Clicker 2 Mas se você acertar na cabeça Mata Então É muito bom por causa disso, sabe? Você economiza recursos E é stealth ainda É o único projétil stealth do jogo É o arco e flecha Bom Vou aqui na disciplina Eu queria achar aquela flecha que eu errei É, acho que eu não vou achar não Eu mandei por ali pra cá, né? Ela tá em algum lugar aqui Seja caída no chão ou não Mas ela tá Eu não achei nem nada Ai, ai, ai Não queria Não, não queria Então, vamos lá Continuar aqui na disciplina Vou botar a mesa ali suspeita Tem alguma coisa aqui? Não Só uma mala Cara, esse jogo aí é Mind blowing Tá ligado? Pô, como é que eu vou passar daqui? Tudo cheio de arame farpado? Também aqui Vai pra cá Eles estão vendo de todos os lados? Como é que é isso? Não, sai daqui Sai Sai Vou ter que começar a usar Minha 12, né? Nossa Ai, caraca Por trás Sai daqui Que você não vai mexer na garota, não Nossa Ai, larga 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 Desgraça Bate isso Salva o Bill Caraca, você viu ver o exército Dessa vez não dava pra ser stealth não Caramba Eles devem estar escondidos em outro lugar Isso foi mais fácil do que você pensava, Bill? Como entramos? Alguém deixou uma escada no ônibus Me põe ela em cima e eu jogo ela Ah, tem uma escada ali Tá Peraí que eu vou Já vi, já vi que tem uma escada ali Vou usar um kit, né? Dá pra subir aqui em cima O que que tem aqui? É subir embaixo? Isso é difícil, né? Não tem nada Provavelmente era pra se proteger Enquanto vinha aquele bônus todo lá Bom, vamos botar a Ellie aqui pra cima Vai lá, Ellie Vamos, Ellie Não morra lá em cima Obrigada, Bill Mostra que ele se preocupa, entendeu? Eu quero usar maior que o Flash, meu irmão É, quem acha que isso vai dar certo Em um, dois Merda Escutou isso? Eles estão vindo Rápido, cara Vamos, vamos, vamos Abre, abre, abre Tá fechado, tá fechado Abre alguma coisa Aqui, achei Vem, vem, vem Ai, ai, ai Ai, o clicker Ai, meu Joel Merda Isso não vai aguentar Bill, rápido Me ajuda aqui Você já acabou aí? Vazio? Quê? A porra tá vazia? Gente! Bill pra onde? Bill, onde? Qualquer outro lugar Começa a correr, vamos? Cacete Fecha Vão estar na escola agora, né? Vamos Vamos tentar a porta Mas é óbvio que tem bicho por aqui, né? Vamos escutar Como quiser Ai, olha o clicker ali Tem um runner ali em cima Tem um runner aqui Caraca, toma cuidado Vou tacar, dar a flechada nele Deixa ele virar de costa e dar a flechada Cadê o clicker? Cadê o clicker que tava aqui? Ele tá aqui Lembrando que eu posso iluminar Ai, caramba Tem um runner ali em volta Eu vou pegar esse clicker quando ele vier pra cá Aqui tá ligado que o runner enxerga Mas ele não enxerga muito bem Então ele não enxerga a longa distância, sabe? Beleza, matei mais um Tô indo bem Bom, vamos olhar pra cá Ver se tem algum loot Sabe como é que eu sou com loot, né? Tem que ter loot Loot and burn Coébio Você tá maluco? Tá querendo tomar a flechada no saco? A flecha é muito boa Principalmente pra matar Ai, que beleza Isso que é delícia, entendeu? Que aí eu gastei Eu matei o cara E não gastei nada O que que é isso aqui? Ah, vários recursos Gostei Eu tenho Coisa suficiente Eu não tenho Equipamento suficiente Pra fazer outra faca Isso é ruim Ó, o runner ali Vou tentar pegar ele por trás Assim que ele virar Você viu o barulho? Barulho do clicker, né? Ah, é Aquilo ali É clicker É clicker Calma Então isso aí dá pra gente chegar por trás Vamos bem devagarzinho Vamos bem devagarzinho Morou? Dá minha audição Tá Tranquilidade Tranquilidade Vem 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 Toma um abraço aqui Do Joe Do amigão da galera Joe Que isso, hein? Limpei a área Só no stealth Que é, né? O jeito Eu garanto pra vocês Que eu não gastei nenhuma bala Na hora do desespero O que salva são as balas Tem nenhum bicho aqui não, né? Nossa Tem três clickers lá Como é que eu vou matar esse clicker? Eita, volta 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 que tem o runner lá Volta que tem o runner lá Ai, ai, ai Volta 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 que tem o runner lá Tem que voltar Tem que voltar Brotaram três runners Nada a ver isso aí, hein? Nada a ver Olha o clicker aí vindo Putz, isso aí complica Como é que eu vou matar esse clicker Enquanto tem esses runners aí? Eu vou ter que puxar Eu vou puxar aqui o Pô, maluco Eu vou tacar na granada Nesse clicker Desceu o bill ali Eu achei Explode Caramba Ficou o maior tempo É bom pra explodir essa desgraça Meu, funcionou Essa granada é muito boa Ó, beleza Tem um runner lá dentro E tá tranquilo Vamo lá Cara, eu não sei se vocês já jogaram Mas o online desse jogo É muito, muito foda Vai tomar Ou uma flechada Ah, eu vou agarrar ele Né, cara Vamos economizar A munição Vamos economizar, né Opa Achei um taco Que já tá tunado, hein Achei um taco tunado Ah, é Bem lembrado A galera que falou pra mim Ah, marquei o bra flash Também tô usando a minha flecha dez vezes É, a galera que falou pra mim Que era pra Se eu Eu consigo Eu falo que eu encanto Encantar o As armas melee com faca Eu sei que dá pra fazer isso Mas a faca Permite eu fazer o negócio stealth Por isso que muitas vezes Eu vou preferir usar a faca Então por isso que eu não fico Encantando todas as minhas Armas melee Entendeu Agora eu pego um taco de baseball E tá interessante pra cair na porrada com ele Mas Né Não sei até quando Olha só Tem três runners Meu irmão, tem três runners Eu vou cair dentro, moro Vem Vem bonito Vem bonitão Vem bonitão Vem Vem Foi um Nossa Gostaram, né Gostaram Parti pro beatdown Vamos escutar Nada Ok Pô Não tem como me dar mais recursos não Cara Não tem um itemzinho Um lootzinho aqui Pra fazer minha alegria O que é isso aqui Ai Nunca é uma boa ideia Ficar empurrando esses trecos Vai Vai Vamos Que que é isso A mais Bloqueia Bloqueia Isso aí não dá pra passar Foi O que houve ali Tá Tem Eita Eita Que 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 é isso Um verme Frita Eita Corre 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 Calma aí Calma aí Calma aí Calma aí Para tudo Nossa Pera aí Eu tenho que trocar de arma aqui Nossa O bicho tacando merda Ai Não sai 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 Caraca O Bill tomando pau O Bill tomando pau Não, não, não Tem que ajudar o Bill Tem que ajudar o Bill Corre, 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 corre Vai, vai, vai Nossa Salvei o Bill Mané Eu ia morrer Tem que correr Esse monstro Nossa Tá Matamos todos os bichos É isso Ai Cacilda Vou tacar uma molotov nele Frita Filha da puta E ela morreu Ah Dois molotovs São suficientes Para matar Porra Qual o problema Do grandão Ele está infectado Há muito tempo Caramba Nós os chamamos de Baiacus Baiacu Tá Entendi Kit Gostei Calma o Bill Já estamos indo Calma cara Tem que dar uma olhada No loot primeiro Desespero fica para depois Primeiro tem que pegar o loot O bicho veio daqui Caraca Um monte de cogumelo Que nojo Opa Várias coisas interessantes Pô Achei minha munição de 12 Merda Ah que nojo Esse fungo Ah olha Fun fact Para vocês Saber que esse fungo Cordyceps Ele existe de verdade Procura no No google Que vocês vão achar Ele existe Mas ele só afeta insetos Na história do Last of Us O Meio que o troço Ele sofreu a mutação E afeta humanos também Ele faz a mesma coisa Ele transforma os insetos E controla eles Assim Tem relatos Que controla Mas depois morre Mas é uma parada bizarrera Sobe aqui cara Sobe aqui Joe Sobe Joe Ai cacete Sai daqui Não Não vai me dar beijinho não Rapaz Pô Tive que perder meu taco Que Que isso mais Nossa Eu odeio essa coisa Bora Joe Bora Bill Puxa Sobe Caraca Vacilão cara Me deixou Estrancando esses vermes Literalmente Ai nossa Vamos recuperar minha vida aqui Né Vamos lá Viu que o molotov É a melhor arma Contra esses Esses monstros malucos Né Aguenta aí Bill Enquanto aí que né Quem sabe não tem alguma coisa pra cá Não Então vambora Onde é que tá meus amigos Só com os alvos Tá bom Fica na tua aí cara Vai que tem algum treco aqui Cara não tem cara A gente faz um cenário Enorme Eles tão lutando Continui Tô atrás de você Caramba Onde tá saindo todo o bicho Maluca Maluco A Joe Nossa O Joe é muito cruel Vambora então Sobe esse treco logo Vai Derruba essa Eu vou buscar Entra aí na casa Agora Caraca Tá cheio de monstros Eu gosto de casas Porque casas normalmente Tem loot Coelho Bom eu Vou dar uma olhada Nesse lado da casa Bill Alguém teve a mesma ideia Roubaram minhas coisas Bom então qual é o plano B Você devia agradecer por estar respirando Esse era o plano A, B, C e o alfabeto inteiro E diga pra Tess que ela pode pegar o trabalho Não meta Tess nisso Não tem nada a ver com Nossa Você conhece esse cara Frank E quem é o Frank Era meu parceiro Ele é o único idiota Que usaria uma camisa assim Ele tem mordidas Aqui E Acho Que não queria se transformar Então É Acho que não Ah Que se dane Olhem o que eu achei Tem um pouco de combustível É a minha bateria Esse filho da puta Sai 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 fora Nossa A bateria esvaziou mas As células estão bem E aí E aí E aí que se a gente empurrar e ligar o carro O alternador carrega a bateria Você acha isso? Olha Você queria um plano B É o melhor que temos O que vocês acham? Você dirige A gente empurra Você viram que achamos um carro Damos uma sorte E a cena E a cena E a cena Intensa ali entre o Bill Encontrando o parceiro dele morto E aí o Joe Vendo que Foi roubar minhas coisas e fugir É isso? Então dá pra gente Dá pra gente ver Que o Bill Também tem sentimentos Ele não sou louco Mas eu vou investigar Eu vou investigar essa casa Então tá Lógico Né Aqui é onde alguém Opa Munição Explosivo Tô cheio de lâmina Eu vou gastar lâmina Tô cheio de álcool também Vamos lá Eu posso fazer faca Eu vou fazer faca Eu posso fazer kit médico Eu vou fazer kit médico E aí eu pego O álcool E a lâmina Comida Já tô cheio Tá Tem mais comida aqui Eu tô cheio também Me dá esse O rag E o que temos aqui Temos um Bilhete de Frank Bem Bill Duvido que você me encontre Esse bilhete Porque você tinha muito medo De vir pra essa paz da cidade Mas por algum motivo Veio Quero que saiba Que eu te odiava Fiquei cansado Dessa cidade de merda E do teu jeito inflexível Eu queria mais da vida E você nunca conseguiu entender Isso E aquela bateria idiota Que você tanto resmungava Eu a peguei Mas acho que você estava certo Tentar sair dessa cidade Vai me matar Mas ainda é melhor Que eu ficar outro dia com você Boa sorte Caraca Que brabeza Deixa esse troco O cara era parceiro O maluco Eu odiava ele Melhor deixar guardado Isso Pô Achei que no segundo andar Ia ter mais um Mais um grassolete Ali em cima Mas não tem Beleza Bom Preparado Vambora Vai ficar bem com isso Tá bom Sem problema Ah Ele sabe dirigir Ó Queria que soubesse disso Ó o Joe Hum Entendi Tá Como eu não sou idiota É óbvio que vai ter Algum ataque soviético Aqui de alguns monstros Então Deixa eu Deixa eu Não Não acho que os equipamentos Estão Se bem que eu acho Que o rifle Pode ser Pode ser melhor do que o Workflash Nessa situação Porque não vai ser stealth Agora né Eu posso montar isso aqui Não Não Tá bom Tá bom Eu tô com muita munição De 12 por exemplo Bill Vamos resolver Vamos lá Levanta o portão Bill Calma aí Calma aí Calma aí Para tudo Para tudo Vindo um troço Brilhando ali atrás Ah Tá pronto Só Oh qual é Qual é Tu tá mostrando ali Bonitão grandão E quando começarmos a andar Eu sei fazer o carro Pegar no tranco Ih caraca Não importa Não faz merda Vai descer Vai descer Vai descer Desceu Calma Para Ah Caraca 8 balas de 12 Quer dizer que o bagulho Vai ser doido agora Muito bom Garoto Bill Não tá ajudando L vamos tentar de novo Não se distraia Vamos Lugar aberto desse aqui Eu vou dar uma investigada nesse lugar enorme Ok Doutor Lago A esquerda Merda Eu tô escutando um grito Tô escutando um grito Vai Calma Tem um clique lá Vem Vem clique Vem Vem clique Vem 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 Gostaram né Calma aí Bill Calma aí Segura a onda aí Segura a peteca aí Que eu vou pegar a munição aqui Tá Vou olhar pra cá Antes Porque eu não posso deixar a Lutz Abandonada Sabe lá o que eu posso achar Posso achar Pop and Pills aqui Posso achar Combinação de cofre Sei lá Ai não Ai não A L tomando pau Corre Bill Não Bill nada É Joe Os caras tão batendo na L Sai Desgraça Nossa O cara levantou Sem cabeça Último espasmo né Calma aí Eu sou toda uma olhadinha aqui de leve Galera A gente já vai embora Eu vou abrir aqui Não Pelo visto Não vai dar pra Não tem muito loot não Não tá pegando essa área Bom Vambora Tem que ir mais rápido Então taque de beisebol ali Vou chegar Quando eu tô saindo ali Pode ir Morrando Vai pega no tranco Pé de olho aqui Vezes não parecem os monstros Ei Eu quero esse taco Aqui Olha os bichos Olha os bichos Dois aqui Tem um clique ali Tem que tomar cuidado com o clique Caraca Aí Um tiro dá pra matar o clique Tá Mas tem que ter muito culhão Pra fazer isso aqui Esperar um segundo Pra fazer a parada certa Realmente Entra com o meu tio Tá sabendo Ih tem um troço ali Calma aí Aguenta aí galera Tem que ter munição aqui Puxei Doze Carrega Cara tem muita munição de doze aqui Era pra usar a mesma doze Era pra usar a mesma doze Tem mais monstros Calma Eu tinha visto explosivo Aqui ó Botoxinho explosivo Então vou fazer um troco assim Beleza Essa granada é boa Principalmente lugar fechado Lugar fechado tão que né É bom mesmo Ai o clicker Olha o clicker Caraca Sai daqui Sai daqui Sai Corre 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 O clicker Quebravo Vem Vem Toma Calma E carrega Bill Calma aí Bill Calma aí Como é que eu tenho munição aqui Tem um parquinho de criança aqui Tem um item Não Aguenta aí Bill Ó Tô vendo Dá aqui um clicker Então Eu vou atirar nele Nossa Tá ruim de mirar Hein Nossa Que isso Fera É Rapaz Ah Que beleza Deixa eu ver se eu Eu já tenho Ih caramba Olha os bichos ali Faltam cinco Pra eu upar a parada que eu quero Que eu quero upar o negócio Que mantém a mira mais firme Que vai economizar a missão pra caramba Vamos lá Vamos lá Eita O cara deu uma esquiva Não aconteceu o silva pra cima de uma soca Cara, tá maluco? Tá maluco? Ah 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 Acho que deu pra dar mais uma limpada aqui Apesar desses bichos serem virtualmente infinitos né Sim Como ele faz você É Vai Eli Bota no tranco esse troço Vamos abrir a partida Vai, 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 vai nesse som e um Isso Vai, como o pisa Aqui está bom. Pare! Não desliga o carro, tá? A garota quase matou a gente. Você tem que admitir. Ela se virou bem ali. Você não vai aguentar. Toma. O que é isso? É impressionante, mas muitos carros ainda têm gasolina. Obrigado. Olha, Bill, sobre o seu amigo lá, é muito difícil. Eu... Estamos quites? Estamos quites. Então agora cai fora da minha cidade. Envia. 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 Ah, cara! Vem cá, você não ia dormir? Ah, ok. Eu sei que não parece, mas essa história aqui é boa. Só tem um problema. Bem aqui diz... Continua. Ah, odeio suspense. Onde você conseguiu isso? Ah, na casa do Bill. Ele tinha um monte de coisas jogadas. O que mais você pegou? Aqui. Isso deixa você nostálgico? Bom, na verdade, isso não é do meu tempo. Mas é bem legal. Ah, nossa. Bom, é melhor que nada. Ah! Acho que seu amigo vai sentir falta disso hoje. Não tem muito pra ler, mas as fotos são interessantes. Elia, isso não é pra crianças. Uou! Nossa, como ele consegue andar com essa coisa? Joga isso fora, só... Espera aí, eu quero ver por que falam tanto sobre isso. Ah, por que as páginas grudam? Eu tô de sacanagem com você. Tchauzinho! Sabe uma coisa? Isso não é tão ruim. Por que não tenta dormir um pouco? Eu nem tô cansada. Ah, não, não, não... Que ótimo! E agora? O que você danha? Calma! Por favor, me ajude! Nós vamos ajudar ele? Coloca o cinto aí, Ellie. Mas e o cara? Ele nem tá machucado. Vamos! Caramba! Eu tô bem. Eu tô bem. Então saia rápido. Vem aqui, merda! Me solte, seu covarde! Vai, salva! Caraca, entrou agora no meio. Tava até quieto aqui. Deixa o momento... Momento de tensão com vocês. Nossa! Cadê o malandro que tá com a Ellie? Cadê? Ih, mordeu, mordeu. Você vai ver. Me solte! Você vai ver. Eu vou ver, eu vou ver se eu fizer. Nossa! Deixa eu tirar a cara e estilou a derrota aqui. Nossa! Nossa! Filho da puta! Vai! Qual o problema desses caras? Respira! Vamos embora! Cuidado! Cuidado! Galera, eu vou parar o vídeo por aqui. Já deu 35 minutos. Nós fomos introduzidos com um novo personagem. Personagem não. Um novo inimigo do jogo que são os caçadores. Eles tomam cidades que foram abandonadas pelas zonas de quarentena dos militares e tomam pra eles como se fosse. Viu que o Joe sabia o que que era na hora que ele foi atropelar, né? Vimos a cena muito legal da Ellie sacanhando o Joe com a revista de Homem Pelado, né? E nos distribuímos do Bill que, felizmente, não morreu, né? Eu fiquei achando que o Bill ia morrer algum momento aí, né? Sabe como é que é? Mas não, conseguimos ir embora e agora chegamos aqui nessa cidade onde estão esses caçadores e a gente vai ter que dar conta deles. Bom, galera, muito obrigado a todo mundo que assistiu. Eu vou gravar esse vídeo logo depois, direto aqui. Não esqueça de se inscrever no canal se você gostou. Vídeo de Last of Us. Queria saber uma coisa. Se vocês gostam de jogo de... Vídeo de Lego? Lego? Lego Star Wars? Lego Seus Anéis? Lego Harry Potter? Lego... Lego tudo. Lego é muito maneiro. Eu me amarro. Se você gosta também, fala pra mim na descrição que pode ser um jogo que eu traga, né? Quando eu não tiver grandes lançamentos assim, tá bom? É... Deixa eu pensar mais o que... Ah, é. Não esqueça de se inscrever, clicar no gostei, adicionar os vídeos favoritos, vídeos novos todo dia. Eu vou tentar postar os vídeos entre 2 e 3 horas da tarde, tá? Vou tentar fazer isso todo dia, tá bom? Muito obrigado a todo mundo que assistiu, galera. Até a próxima com mais um vídeo. Valeu!